Olá gente, olá minha turma, bom dia, primeiramente bom dia para a nossa turma querida e amada Vamos chegando aqui galera, na Feira Líbia, Feira da Fruta, aqui da nossa Tabira, Pernambuco A gente se encontrando pela primeira vez aqui, nessa primeira feira do ano 2024, aqui na cidade de Tabira Logicamente, essa é a primeira feira que nós estamos registrando Agora, nesse ano maravilhoso, que alcançamos, graças a Deus Alcançamos o ano 2024, estamos mais uma vez, estamos juntos, sai nas telinhas Pois é Já agradecendo, agradecendo a todos, meus amigos, minhas amigas Que está sempre visualizando a cada vídeo, deixando seu like, seus comentários Muito obrigado, muito obrigado a todos, meus amigos, muito obrigado, minhas amigas E vem com a gente, vamos que vamos Resistindo mais uma feira da Fruta Mais uma feira livre Hoje, na nossa cidade de Tabira, aqui no Pernambuco É, vem comigo, vem com a gente Vamos pegando trabalho aí Estamos juntos, misturados Aí nessa maravilhosa coleira Nesse sítio Onde nós estamos sempre se encontrando Já quero agradecer a todos Mandar meu abraço especial Aí, para todos, meus amigos e minhas amigas Que está sempre visualizando a cada vídeo Deixando seu like, seus comentários Para fortalecer mais o nosso canal E aí, os mototaxistas aqui na chegadinha da Feira Livre Da nossa Tabira Já esperando seus clientes para viajar com conforto, segurança e respeito Valeu? Vem para cá, para a Feira Livre Aqui, pegar os mototaxistas aqui Para viajar com conforto e segurança Valeu? É isso aí E os seguranças aqui Já fazendo a segurança da Feira Livre Aqui, da população da Feira Livre Aqui, da cidade de Tabira Pernambuco, valeu? É, desse jeito, minha galera Aqui é muita mercadoria Muita mercadoria dessa Feira Livre Aqui, da cidade de Tabira Essa cidade do sertão do Pernambuco Cidade do interior Nosso nordeste Aqui do nosso Brasil Querido e amado É, desse jeito Tamo junto Sempre resistendo Mais uma feira Hoje, aqui na cidade de Tabira Aqui no Pernambuco Valeu? É, desse jeito aí, ó Muita mercadoria boa Muita mercadoria maravilhosa Fechinho aí Gostoso É Bom dia, meu parceiro Tá quanto o quilo do peixe? 10 reais Do quilo do Pilar Aqui, aqui É Raca aqui Nosso amigão Já tá tratando Já tá tratando o peixinho aí É, desse jeito minha galera É, bom dia, meu parceiro Boa feira aí Rapazinho, aí já Desbulhando o feijão aí Por meio que não paga Mas também não leva Mas também não leva Com certeza Tá quanto o quilo do feijão? 3 reais Feijão é 12 o pacote Feijão é 12 o pacote 12 o pacote O pacote vem mais ou menos Com quantos quilos? 700, 800 gramas Por aí, né? Mais ou menos, né? A macaxeirinha tá aí quanto? A macaxeirinha é 3 reais o quilo 3 reais o quê? E quer? O gê vem do capacete O gê vem do capacete Opa, beleza Querendo procurar quem? Querendo procurar o rapaz? Darlas Darlas Procura aí o Darlas Aqui na feira ali Valeu, Darlas Boa feira Opa Mais um rapaz aí Mais um amigão Com a gente Nessa feira Maravilhosa Aqui da cidade de Itabira Pernambuco 12 Aqui Muita fruta e verdura aqui Muita verdura bem verdinha aí Da hora Já aqui E os amigos esperando Os seus clientes Pra começar A comprar Já tá vendendo bastante aqui E vem pra cá Vem comprar essas mercadorias Maravilhosas Que os nossos parceiros Sempre trazem Pra essas feiras maravilhosas Olha só galera Olha quase aqui Como tá lindo Como tá maravilhoso Aqui Muito bonito E bem organizado É maravilhoso, né? De tudo Temos nessa feira maravilhosa Aqui da cidade de Itabira Feira Que acontece Todas as quartas-feiras Aqui na cidade de Itabira Valeu? Você já tá sabendo Já tá vendo aí Já tá sabendo O dia que acontece Essa maravilhosa feira E os nossos clientes Tá sempre com a gente A mocinha aí também Já negociando Suas mercadorias É maravilhoso E fazendo aquela pose, né? Fazendo aquela pose Legal Muito bom E tá aí Com a sua mamãe Vendendo as mercadorias Valeu? E é desse jeito aí, ó Vem pra cá Vamos com a gente Pegando aqui Esse movimento Dessa feira maravilhosa Do nosso Nordeste Do nosso interiorzão De Pernambuco Aqui do nosso Brasil Querido e amado Que estamos sempre resistendo Mais feiras Livres Mais feiras da fruta E passando pelos amigos E as amigas E sem esquecer Que turma Já falo aí Por gentileza Tá assistindo o vídeo Ainda não é inscrito Já se inscreve no canal E ative o sininho Para não perder conteúdo nenhum Por gentileza Deixe o seu like E os seus comentários Para que o YouTube Faça pra mais e mais pessoas E a gente tá sempre Conhecendo mais amigos E amigas E fortalecendo também Mais o nosso canal Bom dia Bom dia Saiu o Pau Meirem Ainda não recebi a folha Para ir para o Fondado A esperança é amanhã Vai receber né Amanhã recebe Se Deus quiser né Antes do Márcio Marquinhos Santos Manda na Cobra Para o Tabira Opa beleza Bom dia Qualquer pacote Três é cinco Três é cinco E a turma é quatro quilos Tanto eu sou mais velha do que ela Eu tenho mais tempo De serviço Eu tenho um echar E a Itália A Itália A presença